Olá minhas amigas, meus amigos do canal de YouTube da paróquia de Magalhães na cidade de Laguna, Santa Catarina. Somos Diocese de Tubarão, em tempo de pandemia, nossa oração, nossa unidade, com todos os que enfrentam diretamente este grande mal. E hoje eu, padre e professor Carlos Henrique, aqui na cozinha da casa paroquial, venho partilhar uma receita de tosinho do céu, como a gente diz, toicinho do céu, que aprendi já quando fazia o curso de letras há muitos anos idos, lá por volta do ano de 1994, que eu aprendi a fazer este gostoso bolo, tosinho do céu. E como eu ando com problemas de alergia devido à alimentação também, esse tosinho do céu hoje não vai trigo. Então, os ingredientes já estão aqui, eu estou na cozinha da casa paroquial de Magalhães na cidade de Laguna. Vamos lá. Temos ovos, aqui temos ovos, três ovos, viu? Este aqui é de pata, mas podem ser todos três de galinha com um. Esse aqui é um de pata, ovos ali, das galinhas das irmãs do asilo Santa Isabel, que fica aqui nessa rua, bem pertinho da casa paroquial. Então, três ovos, os ingredientes já estão todos aqui, a gente vai mexendo os ovos. Se quiser também pode bater no liquidificador, mas às vezes nem é necessário. Um pacotinho de coco, este é de 100 gramas, mas pode ser de 50 gramas, pode ser de 200 gramas. A gosto, tá? Se você gosta mais de coco ou menos, eu costumo colocar um pacotinho de 100 gramas. Vamos tirando qualquer coisinha que tenha aqui. Vai ficando bom. Um pacotinho de coco. Agora eu peço que a Jojo, a Jojo que trabalha aqui na casa paroquial, já trabalha comigo há muitos anos, me veja mais uma colher aí, Jojo, por favor. Uma colher que eu preciso colocar os outros ingredientes. Preste atenção então. Três ovos, muito obrigado. Um pacotinho de coco ralado. Agora vamos as colheres de açúcar. Padre, eu posso colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Padre, eu posso colocar açúcar mascavo, açúcar demerara, outro açúcar? Pode. Às vezes muda um pouquinho lá no produto final, né? A cor, por exemplo, muda um pouquinho o gosto. Então, foram colocadas dez colheres de açúcar. A gente mexe bem. Olha que fácil de fazer. Já foi, já foram os ovos, já foi o coco e agora o açúcar. Então, este amido de milho substituindo o trigo. Mas você pode usar o trigo. Se bem que hoje tem muitas ressalvas quanto a nossa alimentação com o trigo. Além de provocar alergia, a questão do glúten, tem outros sérios sobre avisos que devemos ter com o uso do trigo. Agora vamos contando então. Já foram dez colheres de açúcar. Vamos colocar também dez colheres de amido de milho. Milho, já foi quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha só, dez colheres do amido de milho, comumente chamado também de maizeno. Mas maizeno é a marca, né? Olha só, e se você for colocar no trigo mesmo, pode ser uma colher de açúcar a mais. Daí pode ser, por exemplo, dez, onze colheres de açúcar e dez colheres de trigo. Aqui também, são duas colheres de manteiga. E pode ser também, pode ser também a margarina. Mas nós sabemos que manteiga é diversas vezes mais saudável do que a margarina. Portanto, se você tem condições, se você tem a manteiga em casa, vá colocando a manteiga mesmo. Misture bem, misture tudo. Já vamos ver um pouquinho de leite. Olha só, o leite de saquinho. Aquilo que eu falo nas missas da saúde, muitas vezes, nas missas da saúde de domingos, às dezoito horas, também transmitida por este canal. O leite de saquinho é muito mais saudável, nem se compara, do que o leite de caixinha. Que fica, às vezes, armazenado, ensacado por tanto tempo. Então, leite cru mesmo, não precisa fervê-lo. Porque o trabalho que muitas pessoas acham na questão do uso do leite de saquinho, é porque necessita fervê-lo. É ali que o torna mais saudável também. Olha só como está ficando. Já uma mistura bonita. O torcinho do céu. Este, quando eu trabalhava lá em Monte Castelo, uma vez nós expusemos no jornal, divulgava bastante, divulgamos bastante também. Muitas pessoas aprenderam a fazer. O torcinho do céu do padre. Então, é uma boa pedida. O que você pode estar fazendo. O que você pode estar fazendo. Depois eu vou pedir para o Robinho, nosso atendente paroquial, que vai deixar este vídeo prontinho para você e nosso canal de Youtube. Colocar também os ingredientes. Para ninguém se confundir. E eu vou colocar os ingredientes deste aqui, como foi feito. Sabendo que podemos ter aquelas mudanças ali na questão de uma colher a mais de açúcar do que de trigo. Se for o amido de milho, o mesmo tanto de trigo e açúcar, dez colheres. E na questão também da margarina, da manteiga e ainda na questão do coco. Se possível, a gente usa a manteiga e não a margarina. E o coco pode ser cinquenta, cem ou duzentas gramas, conforme o gosto. Olha só, rápido, prático, já está pronto o nosso toicinho do céu. Não precisou de liquidificador, não precisou de muitos ingredientes, não sai caro. Então, a gente vai colocar para assar em um período de uma hora. Uma hora já é o suficiente em cento e oitenta até duzentos graus, dependendo do forno. É o suficiente para assar. Depois nós vamos contemplar. Aqui a Jojo já untou a forma, que pode ser untada com banha, com azeite, com manteiga, com margarina. E polvilhou com a farinha de arroz. Para evitar o glúten, a gente pode usar também essas alternativas. Então, aqui já está pronto o toicinho do céu. Vamos colocá-lo na forma, direitinho, com toda a nossa vontade. Essa delícia que muita gente gosta, que muita gente conhece, que muita gente compra nas padarias, que muita gente faz também. Temos diversos tipos. Agora, já está aqui. Olha só. Prontinho para ir ao forno. Muito obrigado. Hoje é o dia 5 de agosto do ano de 2020. Obrigado a todos vocês, a todos vocês que estão acompanhando. Vai ao forno agora. Então, minhas amigas, meus amigos do canal de YouTube da paróquia de Magalhães, em Laguna Santa Catarina. Depois de uma hora que o nosso coicinho do céu foi ao fogo, em 200 graus centígrados, aqui está. Como eu falei pela primeira vez, feito somente com amido de milho, a popular maisena. Ficou com um jeito bem substancioso. Olha só. Parece que está uma delícia. Até se tirar para comer tipo sobremesa. Você que quiser que ele não fique assim, você pode simplesmente também usar o trigo, né? Salvo as tantas recomendações que tem pelo mal que faz o consumo do trigo. Porém, este coicinho do céu, do padre, faz parte de um gostoso alimento para o nosso café. Você que gostou, compartilhe com seus contatos, deixe o joinha, divulgue também o canal de YouTube aqui da paróquia de Magalhães, em Laguna. Na pessoa de ministro do Senhor, eu peço que Deus abençoe você e todas as suas travessuras e suas googlezemas feitas na cozinha também. Muito obrigado. Sinceramente, delicioso. Obrigado. Eis-me aqui. Senhor.